Fala meus consagrados, beleza? Eu sou o Fabinho e seja muito bem-vindo a mais um AFC Dicas. E hoje, nesta quinta-feira, separei alguns jogos para vocês. Vou compartilhar minha tela para vocês acompanharem de pertinho aqui comigo. Bom, temos vários jogos durante o dia, porém eu vou dar destaque aqui na Europa League. Como vocês podem ver, também temos muitos jogos para acontecer dentro da Europa League. Porém, alguns deles eu não acho de muito valor a gente apostar. Então, separei aqui quatro dicas para vocês que eu acredito que tenham muito valor. O primeiro é o Real Sociedad contra Manchester United, que vai acontecer às 2h45. Nesse caso, estamos falando aí do Grupo E. Vou colocar aqui na parte de classificação para mostrar para vocês. Mas seria o Grupo E, onde o Real Sociedad assume a primeira colocação com cinco vitórias nos seus últimos cinco jogos. E o Manchester United, apenas um tropeço, que foi inclusive contra o Real Sociedad. O seu primeiro joguinho acabou perdendo contra o Real Sociedad. Mas ambos fazem aí uma campanha bem interessante. Para essa partida, eu acredito aí que vai acontecer, ter a ocorrência de alguns gols. E por isso, eu gosto da linha de gols over 1.75, pagando uma odd aí acima de 1.80. Então, essa é a minha dica para você pegar no live. Acredito que dê aí tranquilamente para você buscar essa linha ainda no primeiro tempo. Bom, nosso segundo jogo, também às 2h45, Midland contra Sturman. Bom, esse jogo aqui é um pouquinho mais difícil. O Grupo F, a gente está falando, vou colocar também aqui na parte de classificação para vocês verem. O time da casa, o mandante, que não vem muito bem, apenas com cinco pontos. Mas pode ver que o primeiro, que é a Laze, não está tão distante. Está com oito pontos, então pode conseguir ainda alguma coisa. E essa vitória, esse jogo, no caso, ainda interessa muito para a vitória ali do Sturman. Para garantir aí alguma coisa dentro da Europa League. Vale a pena a gente buscar também a ocorrência de alguns gols nessa partida. Pois a pontuação de todos dentro desse grupo estão muito próximas. Então, eu gosto muito de diminuir um pouquinho a linha do over 1.5 para essa partida. Dando uma odd mínima de 1.85. Então, é a mesma situação. Esperar o live e buscar aí o over 1.5. Acredito que dê aí tranquilamente para bater essa odd ainda no primeiro tempo. Nosso terceiro jogo, nosso terceiro palpite também vai acontecer aí às 2h45. Que é o Feyenoord contra Lázio. Aqui, a disputa fica um pouco mais complicada. Lázio que vem também muito bem. Também é do grupo F, como a gente já estava comentando anteriormente. Vem aí de uma vitória e três empates. E conseguiu vencer o seu primeiro jogo. Acredito que vai vir em busca aí de um bom jogo. De uma boa partida. Para conseguir a vitória e tentar se distanciar aqui dos três times. Logicamente, o Feyenoord que não teve uma campanha tão excelente assim. Começou já com uma derrota. Perdendo ali para Lázio de 4x2. Depois conseguiu uma vitória. Mas vem tropeçando. Veio aqui de dois empates seguidos. Que jogou de certa forma até muito bem. Poderia ter saído aqui com uma vitória. Não conseguiu. E no seu último jogo acabou aí também deixando a desejar. Poderia ter buscado pelo menos um empatezinho aqui. Para dar uma distanciada de pontos. Pelo menos para terminar com seis. Ou até buscado aí o gol. Porque eu achei esse jogo sinceramente muito fácil aí. Para o Feyenoord buscar a vitória. Mas infelizmente ele não conseguiu. Para essa partida eu também gosto do cenário de gols. Aqui um over HT. Ou seja, eu acredito que vai ter a ocorrência de um gol ainda no primeiro tempo. E a odd mínima para a gente buscar é uma odd de dois. Ok meus consagrados? E para finalizar. Temos o jogo da Roma e Ludogores. Esse jogo, essa partida já vai acontecer um pouquinho mais tarde. Às cinco horas. Acredito também numa partida movimentada. A gente tem um over um e meio aqui. Com uma tendência até um pouco mais alta. Do que os jogos que eu acabei de passar para vocês. 86%. Aqui já mostra um pouco. Que a média de gols. O ambas marcam over um e meio. A gente já tem alguma tendência um pouco maior que as outras partidas. Eu acredito que realmente vai dar para a gente buscar uma boa oportunidade. Só que pelo estilo da Roma. Eu acredito que a gente tem uma partida que vai dar uma segurada ali no início. Então vai dar para a gente buscar uma oportunidade bem interessante. Então para essa partida eu vou buscar esse over dois gols. Gosto bastante. Numa odd mínima de 1.90. Poderia até abaixar um pouco ali a linha do over 1.75 por exemplo. Por acreditar que a partida vai começar um pouco mais devagar. Pelo estilo da Roma. Pelo estilo de jogar dentro de casa. Porém eu não quero ficar muito tempo fora do mercado. Então quero buscar esse over dois no odd de 1.90. Para tentar entrar até num tempo bem bacana. Ainda no primeiro tempo. Meus consagrados. Vou voltar aqui a câmera para finalizar esse vídeo. Se você gostou e se você também está gostando aí do nosso AFC Dicas. Que está de volta com tudo todos os dias 10 da manhã. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o trabalho. Não deixe também de enviar esse vídeo. De compartilhar com seus amigos que estão aprendendo sobre apostas. E querem saber mais sobre esse universo. Aqui no Apostas FC vocês já sabem. Tem um vídeo de palpites. Tem as nossas lives. Tem nosso Telegram. Tem Instagram. Tem muita novidade todos os dias. Se você gostou então deixa seu like. Não esqueça de ativar o sininho. Pois todos os dias a gente tem aí acompanhamento. Não esqueça aí dos nossos vídeos. Como já disse anteriormente. Todos os dias às 10 da manhã. Tamo junto. E vamos aos gritos.